As filhas de Zeloféade apareceram diante de Moisés, do sacerdote e dos príncipes com um dilema. Considerando que seu pai havia morrido no deserto devido a causas naturais e não teve filhos, eles deveriam receber uma herança, elas deveriam receber uma herança. Este foi um pedido fora das tradições existentes, que apenas autorizavam a herança para os filhos homens. E qual foi a resposta? Respondeu o Senhor a Moisés, Aqui é onde a lei da herança foi estabelecida. As posses de um homem poderiam, na sua morte, passar para sua filha, irmãos, tios ou parente mais próximo. Esta lei é extraordinária. De fato, é precursora de outras grandes leis e tradições. A ideia de que as mulheres poderiam ter o mesmo lugar que os homens na sociedade, um conceito tão proeminente na tradição judaico-cristã, encontrou seu ímpeto em leis como esta do capítulo de hoje. Segundo tema do capítulo. Chegara a hora de Moisés deixar de ser o líder de Israel. O Senhor enviou ao monte Abarim para ver a terra que ele havia dado aos filhos de Israel. Deus permitiu que ele contemplasse a terra, mas ao mesmo tempo o avisou que seria reunido ao seu povo, como seu irmão Arão havia sido. A razão era que eles haviam sido rebeldes ao mandamento do Senhor. Finalmente, temos um terceiro tema no capítulo de hoje, que é o seguinte. Um novo líder foi necessário. O novo líder, como Moisés havia feito, teria que ser o líder dos assuntos militares e ser capaz de realizar qualquer atividade. Deus respondeu que esse homem era Josué. O novo líder teria um espírito de sabedoria, mas ele não teria a mesma autoridade e o mesmo impacto que Moisés, porque Moisés falara a Deus face a face. Querido amigo e amiga, para viver as expectativas de Deus, é necessário cultivar a proximidade com Ele. É necessário ser amigo dEle. Isso é possível dedicando tempo para conhecê-Lo e estar disposto a seguir o caminho que Ele nos ensina. Viva hoje nos caminhos de Deus. Bênçãos para você!